Mas hoje os vídeos darão sequência às reformas religiosas, dessa vez agora é o inverso. A Igreja Católica que vai criar um movimento para conter a reforma protestante, um movimento que foi conhecido na história como Contra-Reforma Católica ou Reforma Católica. Vamos aos slides para isso ficar mais claro para vocês. Então aí, esse trabalho é produzido pelo Centro de Convivência Educacional Colégio Paulo Freire. Está aí o professor Marcos Paulo, lindão para vocês também. Então, aqui estão os conteúdos que nós iremos trabalhar hoje contra a reforma católica também. Ou seja, é uma reação a esse movimento protestante. Bom, e aqui eu tenho uma imagem do concílio, um concílio de Trento. Então, todas as vezes que a igreja tinha algum problema, ela fazia uma reunião. Uma reunião com as autoridades da igreja. Essa reunião de alto escalão da igreja, nós chamamos de concílio. E por tradição, por exemplo, se esse concílio, essa reunião fosse feita em Guarulhos, ela se chamaria concílio de Guarulhos. Se ela fosse feita aqui no Rio de Janeiro, ela se chamaria concílio do Rio de Janeiro. Mas ela ocorreu na cidade de Trento, que fica na Itália. Por isso, esse concílio ficou conhecido como concílio de Trento. Anota isso no seu caderno. Sempre quando eu estiver com esses vídeos, procurem estar com caderno, caneta, borracha, apontador, lápis. Anote as informações. Então, esse concílio, essa reunião não foi convocada à toa. Estão discutindo essa reforma protestante, as formas que eles farão para conter isso. E ao mesmo tempo, tentar melhorar a igreja, para que ela esteja adaptada aos novos tempos. Então, vamos ver o que deu isso aí. Então, o que é um concílio? Eu falei agora para vocês, é uma reunião dos bispos da Igreja Católica, convocada pelo Papa, quando surge uma questão grave sobre a fé, também cardeais. São altas autoridades que estarão lá, tá bem? Então, o que é essa contra-reforma que nós estaremos estudando agora? Contra-reforma ou reforma católica? É um movimento criado pela Igreja Católica, a partir de 1545. Repara que ela começa em 1545, só vai parar em 1563. Então, foram diversas reuniões, tá? Tenho que deixar isso muito claro para vocês, tá bem? E, olha, teria sido aí a resposta à reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero, tá? Então, vamos ver o motivo. Por que eles fazem isso? Então, a gente já sabe aqui, eu nem vou ler isso aqui, né? Porque é um movimento de reação da Igreja Católica. Após perder o poder religioso e econômico e político nos reinos alemães, onde acontece a primeira reforma, a reforma do Martinho Lutero, e político nos reinos alemães, também na Inglaterra, vocês estudaram há pouco o surgimento do anglicanismo, com o rei Henrique VIII, né? Além de diminuição da influência dos Países Baixos, que é a Holanda, a Bélgica, a França, a Áustria, a Boêmia, tá bom? Hungria. A Igreja Católica reagiu também de uma forma bem repressiva. Uma das primeiras decisões foi organizar a Companhia de Jesus. Eu vou falar muito sobre a Companhia de Jesus com vocês hoje, tudo bem? Essa Companhia de Jesus é uma ordem religiosa, por isso eles ficaram conhecidos como jesuítas. Há quem chame os jesuítas também de soldados de Cristo. Então, qual é o objetivo da Companhia de Jesus, né? Era buscar o fortalecimento da Igreja. A ideia deles era catequizar as pessoas, ou seja, converter as pessoas com a fé católica. Tudo bom? Então, onde ela cria a Companhia de Jesus? Jesus foi fundada pelo militar Inácio, né? E também religioso Inácio de Loyola, e era organizada de forma semelhante ao exército. Por isso que eles são chamados de soldados de Cristo, tá? O Inácio de Loyola, um homem religioso, tá bom? A estrutura hierárquica era rigidamente respeitada, tendo em cima o lado superior da ordem do Papa, né? A principal função dessa ordem religiosa era buscar o fortalecimento da Igreja através de ações disciplinárias e moralizantes. Os jesuítas foram, a partir daí, um dos principais divulgadores da doutrina católica, em razão principalmente do papel de educadores. Eles que vão educar as pessoas, é uma educação religiosa, é lógico, tá? Então, como é que vai ser essa ação dos jesuítas? De que maneiras eles agem, né? Baseadas na catequese. Atuaram em diversas partes do mundo e também no Brasil colônia, né? No Brasil colonial. Então, o que eu quero mostrar para vocês aí, galerinha? Por exemplo, os jesuítas têm muita influência em nosso país, né? A gente vai fundar a cidade de São Paulo, fundam Guarulhos também. Então, a ideia é o seguinte, é uma reação, ó. Eles criaram uma ordem religiosa chamada jesuítas, né? Os jesuítas estão indo para o mundo para conseguir, através da educação e da catequese, converter as pessoas para a fé católica e, ao mesmo tempo, impedir. Agora, o que é legal é que quando isso está sendo criado, estão rolando as grandes navegações. Então, muitos desses jesuítas entram nas grandes navegações e estão chegando aqui na América. Então, os jesuítas foram responsáveis por catequizar os índios, tudo bem? Aqui na América. Anota isso, que é uma informação importante para vocês. Tá bom? Então, vão ver algumas medidas tomadas no Conselho de Trento, eu já falei para vocês, né? Dentre as medidas tomadas no Conselho de Trento, houve um recuo em relações críticas dos protestantes. A Igreja Católica, ela começa a tentar se modificar, se adaptar ao novo tempo, que eu falei para vocês. Então, eles vão proibir a venda de indulgências, não é isso? Foi criação de seminários, isso aqui é muito bacana. Os seminários é para quê? Para fazer um melhor treinamento, uma melhor formação dos padres. A ideia aqui é voltar àquela espiritualidade, ou seja, esses homens continuam isolados, eles não casam. E dentro dos seminários, eles teriam uma melhor espiritualidade também, os estudos sobre teologia. Então, a Igreja Católica agora vai começar a se preocupar com a formação desses sacerdotes, tá bom? Os padres. Esta última instituição seria responsável pela formação eclesiástica do clero, buscando evitar dessa forma a venda de cargos na Igreja. Então, em vez de vender cargos, ela começa a formar as pessoas. Então, isso era uma das críticas que a Igreja Católica tomava na época. Então, outras medidas tomadas no concílio, o concílio de Trento. A constituição de um catecismo para doutrinar as crianças estava também entre as medidas adotadas, ou seja, a ideia é que esse catecismo, essa catequese, ele já vai formar as crianças desde cedo. Outra ação tomada foi a infalibilidade do Papa, ou seja, tudo que o Papa fala é verdade, não se questiona. E ele é a autoridade que vai fazer a interpretação da Bíblia, tá bom? Isso é muito bacana. O princípio da salvação pela fé e boas obras continua sendo mantido. Quando eu falei para vocês lá da reforma protestante do Martinho Lutero e também do Calvino, eu falo qual era a ideia de salvação pela Igreja Católica, qual a ideia de salvação pelo calvinismo, o que o Lutero falava de fé, a salvação, e também como era feita a salvação pela Igreja Católica. Vai lá, dá uma olhada de novo nos vídeos, volta, dá uma estudada. Bom, e o culto à vida de Maria, que era muito questionado, a Igreja Católica, aos santos, ela reafirma isso, bem como a existência do purgatório. O que é purgatório? Vamos ver o que é isso? Essa palavra aparece muito. Então, o que é o purgatório? Eu tomei um cuidado aí para vocês. Então, o que acontece quando um homem chega na sua vida e deve entrar em contato com Deus totalmente santo? Era um questionamento bíblico. Então, qual é a resposta que se tem na Bíblia? Com Deus ninguém convive se não for totalmente dele. Ou seja, que no céu, a cidade santa, Nova Jerusalém, não entra nada de impuro. Então, esse tipo de mensagem, muito bonita na Bíblia, mas era interpretado com o maior radicalismo na época. Então, o que seria o purgatório na interpretação da Igreja da época? É o estado e o processo de purificação, ou um castigo temporário, em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino do céu, para chegar lá, que não entre nada impuro lá. Então, na verdade, a Igreja, nessa época, tinha uma preocupação muito grande de preparar essas almas para enviar para os céus. Ou seja, ela vai chegar pura. E lembrando, naquele tempo, a gente está falando de 1.500, 1.400, 1.600, muito tempo atrás. Então, hoje, a visão sobre purgatório na vida moderna é bem diferente. Tudo bom? Então, quais são as principais medidas tomadas? Para alcançar o êxito no propósito dessa reforma católica, um dos meios foi reativar o Tribunal do Santo Ofício. É o Tribunal da Inquisição que a gente está falando aí agora. Então, qual é a função do tribunal? Ele vai julgar os hereges, as heresias. O que são heresias? Bom, no vídeo que eu fiz sobre reforma luterana, eu falei da importância das heresias, né? O combate a elas. As heresias eram pensamentos ou comportamentos que questionam as verdades absolutas ensinadas pela Igreja Católica da época, que nós chamamos isso de dogma. O que é o dogma? Aquele pensamento onde se baseia na verdade absoluta seriam ensinamentos, comportamentos, tidos como verdades que a Igreja ensinava e acabava fiscalizando também se o seu rebanho, aquelas pessoas que seguem, estejam respeitando esses ensinamentos. E qualquer pulo que você dê, ou seja, qualquer ação contrária a esses dogmas, a Igreja Católica vai chamar isso de heresia. Então, o que é heresia? É um pensamento, um comportamento, uma ideia que questiona esses ensinamentos tidos como verdades absolutas da Igreja Católica. E o herege é aquele que produz a heresia ou que segue alguma heresia. E essas pessoas acabaram sendo perseguidas pelo Tribunal da Inquisição. Um momento histórico muito difícil para as pessoas nessa época. Então, esse tribunal julgava e considerava heresia. Muitos deles filósofos, cientistas. Galileu Galilei foi um deles. O Tribunal da Santa Inquisição tomou aí uma gravura, como é que funcionava isso aí. as autoridades da Igreja que vão discutir isso. Então, o que é o Tribunal do Santo Ofício? O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição foi reativada para poder perseguir os praticantes das doutrinas cristãs protestantes, que é vista como heresia, lógico. Milhares de pessoas foram torturadas e muitas mortas. Grandes expoentes da ciência mundial, Galileu Galilei, foram julgados como heréticos em decorrência de suas pesquisas como a da Terra dirá em torno do Sol. Galileu foi obrigado a renegar suas próprias ideias para fugir da morte da fogueira. Bom, galerinha, lembrando a vocês que o Galileu Galilei, você tem aí um exercício na apostila para fazer, espero que vocês tenham feito, também do Nicolau Copérnico. A Igreja ensinava que a Terra era o centro, então, o geocentrismo. E o Nicolau Copérnico, ele desenvolveu uma ideia, uma teoria, onde a Terra gira em torno do Sol, o nome dessa teoria chama-se heliocentrismo, a Terra gira em torno do Sol, que é a que nós aprendemos ainda hoje. Mas isso foi condenado pela Igreja. A Igreja pregava que o Universo era infinito, a Terra no centro, a ideia de geocentrismo. Então, é lógico que depois o Galileu ele confirma toda essa teoria do Copérnico, ele vai aperfeiçoar os telescópios e percebe que a teoria do Copérnico é correta, escreve um livro sobre isso e é obrigado a desmentir. Tá bom? Triste, né? Muito triste isso. Vamos lá. Então, foi considerado herético, ele quase... Então, é a fogueira, muito triste essas imagens. Isso aí aconteceu, né, gente? É triste, né? Então, outras medidas tomadas pela Igreja Católica, isso tudo faz parte dessa reforma católica ou contra-reforma, tá? Jesuítas, Tribunal da Inquisição, Conselho de Trento, dentre as ferramentas usadas contra as práticas contra o dogma católico estão, né? A condenação de tortura e morte na fogueira aos considerados culpados, a criação do indexe, né? Lista dos livros proibidos, índice dos livros... Isso aqui tá em latim. O index consistia numa lista de livros proibidos, considerados imorais pela Igreja. Eram queimados e seus criadores perseguidos. Olha aí, ó. Então, ela criou uma lista de livros, tá? E ficou por muito tempo o index existindo, tá? Essa lista de livros proibidos chamada indexe. Anota isso. O indexe é uma forma de censurar as ideias. Você não pode esquecer que nesse momento aí tá existindo a invenção do Gutenberg, né? Aumentando a circulação dos livros. E quando eu aumento a circulação dos livros, eu também permito a livre circulação de ideias. De ideias novas e perturbadoras. Ora, isso deve ser combatido e a Igreja vai criar o indexe. O que é o indexe? Lista de livros proibidos considerados heréticos, considerados imorais. Tá bom? Então, anota isso. É uma reação da Igreja, tá? Bom, vamos para os próximos slides. Então, a relação disso tudo com o Brasil. Bom, a relação disso tudo com o Brasil é que os jesuítas chegaram aqui, né? Eles chegam com Tomé de Souza, que foi um governador geral. Eles eram liderados pelo padre Manuel da Nobre, que isso é um padre, nem coloquei aí, mas ele é um padre. E tinha como principal missão a cristianização dos nativos. Isso tudo a gente está vendo, né? Isso tudo é carregado de eurocentrismo, não pode esquecer. Não há o respeito à cultura indígena que existia aqui no Brasil, tá bom? Não só no Brasil, mas também os que ficavam lá na outra parte da América, maias, aztecas, tá bom? A cristianização dos nativos é lá pela igreja instalada no Brasil colonial. Então, esse era o objetivo dos jesuítas que chegam ao Brasil. Os jesuítas construíram locais chamados missões, são verdadeiros aldeamentos e ali eles começam a catequizar os índios, tá? E também, ao mesmo tempo, eles irão utilizar a mão de obra, tá bom? A tudo que precisa. Os índios acabam trabalhando para a igreja, tá? Eles vão conseguir também, eles vão descobrir as famosas drogas do sertão. Eu queria que vocês pesquisassem as drogas do sertão, que depois vai ser ter um elemento econômico no Brasil colônia, tá bem? Bom, o padre José da Anchieta, ele foi responsável, ele foi muito inteligente, ele que fez as primeiras traduções dos dialetos dos índios para o português. estão tudo que a gente sabe sobre o alfabeto, Todo, sobre, desculpa, sobre a língua dos índios, graças ao José da Anchieta, tá bom? Que, inclusive, olha aqui, ele desenvolveu um manual que auxiliava a comunicação dos jesuítas com os nativos, beleza? Então, ó, pensa bem, eu chego num local onde se fala uma língua diferente da minha, eu preciso cristianizá-los. Então, ele teve o objetivo de criar uma comunicação com os nativos, uma vez que esses falavam tupi, os jesuítas falavam português. Então, o José de Anchieta, ele vai criar um manual, né, que vai permitir essa comunicação com os nativos, os índios, tá bom? E aqui, que legal, ó, essa tela aí do Oscar Pereira, ela está lá no Museu Paulista, na USP, muito legal essa tela, eu já vi. Ela representa aí a fundação da cidade de São Paulo, que tem muito a ver com a contra-reforma, é a relação do Brasil com a contra-reforma, esse movimento da igreja, não é um movimento parado, é isso que eu quero que vocês percebam, existe todo um processo com a contra-reforma que chega ao Brasil. Então, essa tela aí representa a fundação da escola, né, que vai da origem a São Paulo, vamos falar um pouquinho dela aí, em 25 de janeiro de 1554, por ordem do padre Manuel da Nóbrega, superior da Companhia de Jesus no Brasil, um grupo de 12 jesuítas, inclusive, o José de Anchieta está nela, ergueu um barracão no alto de uma colina, o que é uma colina? A colina é um morro, né, então, normalmente você escolhe as partes altas de uma cidade para você fazer uma observação, para fazer proteção também, então, entre esses dois rios, o Anhangabaú, por exemplo, muito conhecido, então, essa escolinha que ele monta ali, ela vai se tornando grande, 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 até se tornar São Paulo, aos poucos, ao redor do colégio, formou-se um povoado de índios cristianizados, elevado à categoria de vila, né, a região tornou-se uma espécie de ponto de partida para os portugueses, que depois de subir a Serra do Mar, vindos da vila de São Vicente ou de Santos, pretendiam desbravar o sertão brasileiro em busca do ouro, de pedras preciosas, e a ideia de quem procura acha, e de fato as expedições que partiram de São Paulo são os bandeirantes, vou fazer um vídeo sobre bandeirantes para vocês, acabaram encontrando ouro na região que ficou conhecida como Minas Gerais no século XVIII, então, tudo começa dali, de São Paulo, o Rio Tietê, tá bom? Então, aí, mais uma vez falando sobre a fundação de São Paulo, qual é a relação da contra-reforma com vocês que moram em São Paulo, não é verdade? Então, tem a ver com a nossa história de São Paulo, a história do Brasil, a data oficial reconhecida para a fundação de São Paulo é a conversão de São Paulo de 25 de janeiro de 1554, quando foi realizada a primeira missa no local do colégio fundado pelos jesuítas, colégio de São Paulo de Piratininga, dando origem a um povoada que se formou ao seu redor e dali surgindo a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, o lugar escolhido foi estratégico, eu falei para vocês, numa elevação entre os rios, Tamanduatei e Yangabaú, todos nomes indígenas, garantindo proteção contra ataques e ampla visibilidade dos caminhos que levavam até lá. Eu falei disso antes de ler esses slides. Então, no nosso hino de Guarulhos, pequenina, nasceira de jovens, vocês já estão com saudade de segunda-feira? Olha, galera, quando chegar lá na segunda-feira, todo mundo enfileiradinho, bonitinho, menor para o maior, aqui, ó, tá? Não esqueci, não, hein? Já vou avisando logo. Senão vai levar o radiu, hein? Radiu, vocês vão ver. Então, vamos cantar o hino aí para a gente matar a saudade. Pequenina, nasceste João Álvares, jesuíta, benzeu, de confé, tu zé hoje, cidade, progresso, uma terra que vence. De pé, lembra da música? Então, ó, por São Paulo e por tudo que é nosso e acima de tudo o Brasil. Então, reparem que aqui no nosso hino já está tendo a presença jesuíta. Tem a ver ou não com a história que eu estou contando com vocês? Tudo bem? Então, não esqueçam. Tá bom? Então, aí um pouquinho de Guarulhos. Saiu o professor Erikson, ensina muito vocês. O colégio se destaca por trabalhar uma disciplina sobre Guarulhos, a cidade que nós vivemos. É muito importante que conhecemos a cidade que a gente vive. Então, foi fundado em 8 de dezembro, em 1560. Repara que é próximo ao período do Conselho de Trento, pelo padre jesuíta Manuel de Paiva com a denominação Nossa Senhora de Conceição. Sua origem está ligada à de cinco outros povoamentos que tinham como principal objetivo defender o povoado de São Paulo de Piratininga contra o possível ataque de Itamões. Então, é isso aí que eu encerro. Então, vamos lá. O que você precisa anotar no seu caderno como reflexão? Primeiro, o que foi a contra-reforma? Segundo, qual o objetivo da contra-reforma? Terceiro, quais medidas tomadas para conter o avanço do protestantismo? Quarta, quarta questão que você tem que tomar. Qual a relação dessa contra-reforma com a nossa história, a história do Brasil? E a quinta, o que foi a ordem jesuíta? por que ela foi criada? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Depois eu vou fazer um sobre reformas, sobre as consequências dessas reformas, as guerras, sobre isso, tá bom? Um abraço.